A gente tem o verão intenso, o calor, onde as pessoas procuram se refrescar em rios ou lagos. Então, o pessoal, a gente tem tido ocorrências em Piracicaba e em alguns outros lugares de afogamento ainda. Então, o conselho do Corpo de Bombeiros é, se não conhece o local, não entrar. Às vezes a pessoa acha que é rasinho, mas o lugar pode ter algum buraco, algum enrosco, alguma pedra. Principalmente quanto a entrar de cabeça. A pessoa entra, mergulha e sofre lesão e acaba se afogando. Então, esse é um aspecto. O outro que a gente tem tido bastante chamado também é a respeito de alagamentos, que acontecem na cidade e nas estradas, inclusive. A orientação nossa. Se for na cidade, estiver dentro do veículo, tiver um nível já alto de água, não passar, não transitar com o veículo por ali. Porque a pessoa acaba passando, a água, ela entra no motor, através do escapamento, o carro para no meio e ela fica presa ali. Dependendo, pode ser levado o carro e a pessoa vai sendo levada para algum lugar junto com o veículo. Se ela estiver nessa situação, não abrir a porta do carro, permanecer dentro, abaixar os vidros, porque depois se subir a água, ela não consegue quebrar e parar o veículo de funcionar o sistema automático. E chamar o 193. O mais rápido possível. Pedir socorro. Se a pessoa estiver a pé, evitar de passar nesses lugares que já estão alagados, porque não sabe se tem um buraco, se tem um sistema de esgoto que pode ser puxado. Então, ele deve correr para um lugar mais alto, permanecer ali e pedir socorro novamente. Se for necessário transitar em calçada, em lugar que conheça, o mais próximo da residência, então do lado da calçada, próximo à residência, que é o local, normalmente, onde não tem buraco, não tem algum defeito na via pública. Além do risco de ser puxado por um bueiro, ele é derrubado, ele pode ficar enroscado num veículo, ele morre afogado ali embaixo. Existe o risco também de contaminação. Então, a pessoa se expõe àquele risco e ali há urina de rato, insetos, animais, peçonhentos, que podem causar problemas. Se você estiver num veículo e esse cabo caiu próximo ou até em cima dele, não sair do veículo. A partir do momento que... Porque o veículo acaba sendo um isolante. Ele isola a pessoa do perigo, do choque elétrico, permaneça por ali e acione imediatamente o 9-3. O bombeiro vai solicitar a interrupção da energia elétrica e vai fazer o salvamento da pessoa. Então, o importante é não sair do veículo. Não sair do veículo, não é? Exatamente. Tomazine, como é que tem sido os últimos dias aqui em Rio Claro? Vocês têm... A gente noticiou aqui também alagamentos na Estrada Velha de Brotas, na Estrada do Sobrado. Tem tido muitos pontos de alagamentos aqui no município? Nós temos aí, com essa época de chuvas, os pontos que são comuns para a gente aqui. Nós já sabemos alguns pontos que normalmente vão alagar em questão de 10, 15 minutos, dependendo da quantidade de chuva que a gente tem aqui. Na semana passada, tivemos duas ocorrências na Estrada de Brotas, ali naquela região próxima ao Sobradão, um pouco mais ali para baixo. E justamente por conta disso, nós temos aí no entorno de Rio Claro, essas chuvas intensas já acabam enchendo alguns rios, né? Ele vem acabar transbordando naquela região. Então, a pessoa que estiver transitando por ali, que não tem, não consegue visualizar o piso, que não entre. Pode ser só uma lâmina de água, como pode ter alguma coisa um pouco mais arriscada, pode ter um buraco, pode ter uma correnteza que pode jogar o carro para o leito do rio. Então, a orientação é que não entre. Outros pontos que nós temos aqui próximo à rodoviária, é uma região que costuma alagar um pouco, e mais no Jair de São Paulo, né? A região próxima ali à Casa do Médico, que tem uma abaixada ali. Embora tenha sinalização tanto de solo, quanto uma sinalização aérea, tem umas placas identificando, também tem o apoio da Defesa Civil, que nos ajuda constantemente. Colocam cavaletes, colocam faixas zebradas ali, e o pessoal assiste em passar. E é comum, nós atendemos a ocorrência ali com o carro completamente submerso. Completamente submerso. Então, se a pessoa tentar sair por ali, tem uma saída que vai por esgoto ali, que se a pessoa for arrastada, ela consequentemente vai se enroscar ali. Então, é ideal que não passe, não entre com o carro. Em época de chuva, essas chuvas mais fortes, procure um local mais alto da cidade, pare onde der para parar, espere passar um pouco a chuva, e depois continue o seu caminho. Um assunto que apareceu na TV, também vem aparecendo bastante, é aquela questão, as pessoas vão fazer passeios de fim de semana, principalmente nessa época do verão, saem mais de casa, e às vezes vão a lugares, a cachoeiras, de repente vem a água com toda a força, e acaba inundando aquela área toda, não está chovendo aqui em Rio Claro, mas está chovendo lá em Andalândia, Corumbataí, onde é a nascente dos rios, existe também esse risco, né? É, nós tivemos aí na região de Minas Gerais, recentemente, uma família que foi arrastada em uma cabeça d'água, e nós temos na nossa região pontos turísticos, pontos que dá para você aproveitar com cachoeiras, e é justamente essa informação. Qualquer precipitação no raio de 10 quilômetros, ele pode influenciar naquela região. Uma das coisas que a gente costuma orientar, a questão do som, né? Você percebe que o som da cachoeira, ele muda em coisa de segundos. Uma das sugestões é que, numa época dessa, que não frequente esses lugares. Porque, como você acabou de falar, não está chovendo ali. Mas um raio de 3, 4, 100 quilômetros, pode ser que esteja, isso vai influenciar. Essa água vai descer para esse rio, e esse rio, em questão de segundos, ele vai desaguar onde você está nas cachoeiras, e, consequentemente, vai ser arrastado.